Salve, salve, galerinha! E aí, tamo junto! Vem que vem mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar aí sobre os novos Scouts do Cartola. Novos não, né? As mudanças nos Scouts do Cartola. Então tamo junto, vem que vem, vem com a gente, a gente vai explicar melhor aí como é que vai ser. Vamos ver se melhorou, se piorou, o que vocês acham aí? Já vai deixando seu like, já vai deixando seu comentário. Fala pra nós aí o que melhorou, o que você achou, né? Então a gente vai lá analisar e tem muita novidade vindo aí pro Cartola 2022, né? Não só sobre os Scouts, sobre o banco de reserva vai vir uma novidade aí logo, logo. Então vocês vão ficar sabendo. Tem evento de abertura do Cartola, cara! Tem muitas novidades aí, a gente vai estar falando no vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto! Se gostar desse conteúdo, passa pra frente, compartilha, bora que bora! E outra coisa, meu parceiro, é rei do pitaco! Tamo mitando lá novamente, estamos sendo lucrativo novamente. Então já, já, daqui a pouco, logo, logo aí a gente vai fazer um vídeo também mostrando pra vocês. Cara, muito feliz hoje, muito feliz hoje porque quebramos a banca, meu parceiro, é isso. Bora que bora, então vem pro vídeo, tamo junto! Então já vamos lá, galera! Salve, salve! Vem pro vídeo, deixa o like, hein? Não se esquece, hein? Ó, Cartola 2022, né? Veja a programação das lives de anúncio das novidades. Hoje aqui, dia 7 do 3, né? Véspera do Dia da Mulher, Dia Internacional Mulher. Então, grande abraço pra todas as mulheres, felicidades pra todas aí, vamos respeitar e bora que bora, meu parceiro. Ó, seguinte, ó, Cartola 2022, veja a programação. Vamos só mostrar isso aqui pra te dizer algumas coisas. Primeira coisa aqui, ó, o Cartola já mudou de logo aí, veja que a identidade visual do Cartola mudou um pouquinho. Eu não gostei tanto, não, eu gostava mais dessa daqui, né? Cartola FC, mais top, mais, né? Mais, tem mais característica de Cartola mesmo, né? E essa daqui ficou mais ou menos, mais ou menos, né? Então é o seguinte, só pra mostrar pra vocês aqui, pra exemplificar, ó, live de novidades. Mas a primeira foi hoje, né? Então o que que foi? Mudança nos valores de Scouts, né? Mudança de valores de Scouts, ou seja, não aumentou nem diminuiu Scouts aí, não inventaram Scouts novos, né? E eu acho que é mais uma adaptação aí pra provedores de estatísticas aí, né? Que é, se não me engano, é a Footstates, Footstates, né? Não sei. Que é a mesma lá do nosso rei também. Evolução do Gato Mestre, né? Que evolução é essa aí? Não sei não, hein? Tem muita coisa melhor aí que esse Gato Mestre. Esse Gato Mestre aí, sei lá. Ó, né? Mas é, né? Tem as dicas deles ali, não sei se é só pra quem é pró, se eu me engano, é só pra quem é pró, né? No dia 9 vai ter aí, ó, quarta-feira, tudo sobre funcionamento do Banco de Reservas. E aqui eu posso te adiantar uma novidade, eu acho que vai ter o jogador... Você vai poder colocar o reserva do banco aí. O capitão... Eu acho que é uma coisa de capitão aí, é uma coisa assim, é uma coisa relacionada a isso aí, né? E no dia 10, né? Vai ter o lançamento oficial do Cartola Express aí. Na verdade, do Cartola normal e do Cartola Express. Agora, sem UFC, né? Cartola. Todo mundo já falava Cartola mesmo, então continua Cartola. É só pra adaptar mesmo, né? E é isso. Pra melhorar o game, pro game ficar mais incrementado. Pra galera jogar mais. É isso. Eu acho que é pra isso. É pra isso, né? Porque eles colocaram ali o Cartola Express também, né? Pra quem gosta de tiro curto, jogar também, né? Pra aumentar aí, pra galera se interessar mais pro Cartola. Porque o Cartola vinha perdendo público aí no decorrer dos anos, né? Então eles fizeram esse tipo de... Essas adaptações são pra isso, mano. Pra ganhar público, pra galera vir. Agora vamos pros scouts lá, que eu vou te falar o porquê desses scouts terem mudado, ó. Ó, confira os scouts que tiveram alterações em seus valores, né? Teve a live aí hoje aí, né? Cassius, grande Cassius aí, ó. Comandou a live lá, né? Então bora lá, ó. Seguinte. Scouts, mudança de pontuações, né? Aí aqui tá mostrando. Primeiro foi do cartão amarelo, né? O cartão amarelo eram dois pontos aí. Foi pra um, né? Foi pra um ponto. A gente tem um cartão vermelho que era cinco, né? Penalizava muito, mano. Cartão vermelho. Ainda mais quando o cara tomava um cartão amarelo e depois tomava o segundo amarelo e tomava o vermelho. É claro que lá substituía, mas mesmo assim era um desastre total, né? Fora que o cara ainda fazia falta, né? Por exemplo, se o cara tomasse o cartão amarelo fazendo falta, por exemplo. Então era... Acabava com o cara. Tivemos aí muitos... Muitos exemplos aí o ano passado. Por exemplo, um jogador do Grêmio lá. Né, cara? Então a pontuação ia lá embaixo, né? E o banco de reservas não fazia... Não funciona da mesma maneira que funciona lá no Rede Pitaca. Obviamente que eu não quero que funcione da mesma maneira, mas eu quero que seja pelo menos justo, né? Porque assim, isso desanima muito quem joga cartola. Pontuações baixas. O cara que joga cartola fica com a pontuação muito abaixo ali. Abaixo dos 30, dos 40. Isso vai chegando um ponto que o cara vai abandonando o game, né? E assim, cara... Cara, tem uma coisa muito importante no cartola. Pra quem joga cartola há muito tempo aí. Tem uma coisa que tá impregnado no cartoleiro, né? No cara que é cartoleiro, né? Eu já consegui superar um pouco isso, né? Mas tá impregnado no cartoleiro. O cartoleiro sempre acha que se ele passar dos 100 pontos, ele tá mitando. Então, meu irmão, o que o cartola trouxe? O cartola trouxe basicamente é isso, né? Então vamos ter muitas pontuações acima dos 100 pontos aí. Se o cara tiver acima dos 100 pontos, mesmo que ele não tenha ganhando nada, ele vai achar que tá mitando. Então isso é bom pro game, né? Isso é bom pra galera vir e jogar mais, né? Eu creio que, assim, não vejo tanta vantagem nisso, né? Eu sempre penso que a gente tem que ser competitivo, tem que manter média ali. Principalmente pra quem joga no modo clássico, né? Quem joga nos times clássicos aí, né? Pra quem joga tiro curto é um pouco diferente, né? A gente já sabe ali, né? As pessoas que participam de plano de sócio aí já sabem como é que funciona, né? Então o bagulho... O negócio é louco. Desarme, né? Era mais um ponto, agora foi pra um ponto e vinte. Se eu não me engano, isso aqui basicamente se assemelha ali com as pontuações do repitaco e com a empresa que fornece ali os dados, os scouts também, né? Gol contra, menos cinco. Agora foi pra menos três, né? Então o cara não penaliza tanto o cara que faz um gol contra, né? Porque às vezes ali o cara... Além de perder o SG, cara, aí o cara faz um gol contra. Por exemplo, jogadores de defesa principalmente. Porque geralmente quem faz gol contra, cara, não é o atacante do time. É sempre jogadores de defesa, porque eles estão ali pra defender, né? Então às vezes é um zagueiro, às vezes é um lateral, às vezes é um cara que já tem o SG. O cara perde o SG e ainda faz o gol contra. Aí é menos dez pontos, né? Então já lasca com tudo. A gente tem a falta cometida, que agora a penalidade de vez de ser 0,50 agora foi pra 0,30. Eu achei que ficou legal, principalmente pra defensores, ainda mais isso, né? Então você imagina o cara no jogo. Porque acontece, galera. Acontece. O cara, por exemplo, perdeu o SG, fazer muitas faltas, fazer poucos desarmes e ainda fazer um gol contra. E aí, porra, o cara vai lá pra baixo. O cara negativo é menos dez, menos oito, menos cinco. Então é, isso é muito, era muito, chateava muito quem joga cartola. Quem joga cartola sabe como é que é. E aí a mudança mais legal aqui que eu vi foi a questão do impedimento. Pô, como o impedimento penalizava o cara. O cara tem jogador, por exemplo, um Gabigol. O Gabigol fazia uma pontuação fantástica. E às vezes o Gabigol tem isso, um pouco de desleixo aí nessa questão, né? Não observava tanto a linha de impedimento. Aí o Gabigol ia lá fazer uma pontuação legal. O cara pegava uns quatro, cinco impedimentos. Pô, já ia, perdia menos três pontos ali, né? Então o 0-10 eu acho que equilibra aí também aquela coisa lá que pega lá na plataforma de estatísticas também. Eu acho que o cartola quis adaptar mais isso aí. Deixa eu ver, tem outros. Aí vem aqui a questão do pênalti. E aqui o pênalti é uma coisa que eu acho que vai dividir opiniões. Vai dividir opiniões. Eu gostei muito das mudanças nos scouts. Eu acho que só melhora o game, mano. Só melhora. O cartola vem evoluindo, viu que tem concorrente aí, né, parceiro? O concorrente, a água bateu na bunda, então os caras se mexem, né? Então é isso. Voltou o banco de reservas no ano passado. Vai ter que melhorar o banco ali. Eu acho que tem que ter melhoras no banco também, né? Melhorou nos scouts só positivo. Cara, nos scouts, naqueles primeiros scouts só positivo. Agora a gente vai pra questão do pênalti, né? Prejuízo bem menor, né? Que eles estão dizendo aqui. E é bem menor mesmo. Bem menor mesmo. Só que eu acho assim, cara. O cara perdeu um pênalti. Poxa, o cara perdeu um pênalti, mano. Ele perdeu um pênalti. Ele perdeu um pênalti. É aquela coisa, já é menos quatro, né? Então continua lá, ó. Pênalti perdido pra fora, ou seja, menos quatro. Só que aí, cara, eles vão dar a finalização pra fora. Então o cara vai... Se o cara perdeu um pênalti e a finalização foi pra fora, menos 3.2 pontos. Então isso aí, o scout já vai ser assim, ó. Pênalti pra fora, menos 3.2. Você não vai, na cabeça, vai chegar um momento que na cabeça do cartoleiro vai ser assim, ó. Não é menos quatro. Não é finalização. Ou seja, pênalti pra fora, menos 3.2. Então isso já vai chegar um momento que vai ficar na cabeça do cartoleiro ali. Eu, assim, eu acho que a maioria vai concordar, vai achar legal. Porque, tipo assim, não vai ser tanto prejuízo o cara que perdeu o pênalti. Mas o cara perdeu o pênalti. É um scout super importante, né? O cara perdeu o pênalti, galera. Pode definir um jogo, por exemplo. E, assim, o cartoleiro dá menos peso pra isso. Porque o cara ou chutou a bola pra fora, ou o goleiro defendeu, ou então chutou na trave. Eu acho que é, basicamente, ali é foda. Porque as chances do cara acertar a trave num pênalti são bem maiores do que o cara acertar a trave no decorrer do jogo. Penso eu que é desse jeito, né? Claro que a chance de acertar é muito maior. Pênalti perdido com defesa do goleiro. Então fica aquela mesma, a velha máxima, né? Menos 4, mais 1.2, que é a finalização defendida, que é 1.2, né? Então o cara perderia, por exemplo, pênalti perdido com finalização de defesa do goleiro. Aí o cara vai ficar com menos 2.8 ali, né? Vai perder isso de pontuação. Ou seja, não deixa de ser penalizado. Agora, na questão da trave aqui, aí que o cara vai perder um pênalti. O cara acertou a trave. Menos 1 ponto, cara. É aquela coisa, né? Tem muita gente que vai concordar. Não é que eu discordei. Eu discordo de, por exemplo, eu acho que poderia diminuir, né? Por exemplo, você já poderia fazer direto ali sem colocar a questão da... Porque isso deu muita confusão ano passado e nos anos anteriores também. Por exemplo, o cara perdia um pênalti e todo mundo ficava na dúvida. Ninguém sabia, né? Quem já joga Cartola há mais tempo e conhece das regras ali, já sabia. Por exemplo, Cartola demorava a ir lá e tirar o scout. Às vezes o cara tinha perdido o pênalti e o Cartola estava dando como finalização na trave. Aí só depois... Eu acho que é por isso também. Para poder adaptar isso, né? E não perder aquele tempo todo. Esperar o jogo terminar para, por exemplo, ajustar esse scout. Então, que era um problema. Que ficava um problema. Às vezes o cara estava achando que estava ganhando uma liga ali ou então perdendo. Aí quando acabava o jogo, o Cartola ajustava ali, né? Junto com a... Porque também isso envolve a equipe que fornece os scouts também, né? Porque tá ligado que é uma empresa que faz isso, né? Então, eu acho que é aquela coisa. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar. Mas são mudanças que eu achei necessárias. São mudanças que podem realmente melhorar a atratividade do game, né? E eu acho que o game ficaria mais atrativo se o Cartola premiasse mais. Eu acho que também tem isso. Mas os primeiros scouts ali, para mim, top. Top, mano. Agora tem a questão do cartões. Punição mais branda. Os cartoleiros, né? É isso aqui. A gente já falou lá. O amarelo passa a valer menos 2 para menos 1, né? A gente já mostrou lá em cima. E aí é aquela coisa toda que a gente já mostrou aqui no começo, né? Então, aqui tá aqui, ó. O cartão vermelho era menos 5, foi para menos 3. Então, esses scouts aqui, perfeito. Eu acho que o Cartola acertou assim, ó. Vapo, não tem como. E é isso aí, galera. E ainda tem um evento aí. Tem as outras lives, né? Que vai falar sobre o banco de reserva. Vai falar sobre o gato mestre aí, né? Mas o gato mestre também é como se fosse um plano de sócio do próprio Cartola. Que tem estatística, tem as coisas deles lá. É meio duvidoso assim, né? Mas tem as dicas deles lá. Então, a gente tem que respeitar também. E aí cada um sai o que quiser. E tem a live mais importante que eu acho que vai ser a próxima aí. Que eu vou até mostrar aqui de novo. Que é essa daqui, mano. Sobre o funcionamento do banco de reserva. Tomara que tenha uma novidade boa. Não penalize, por exemplo. O cara colocou um cara que negativou ali. Aí o cara... Trazendo aqui a luz sobre quem joga o Rei do Pitaco. Já conhece como é que funciona o Rei do Pitaco. Por exemplo, se você tem um jogador que ele está em... Porque no Cartola não tem essa questão da dúvida também, né? Não funciona igual o Rei do Pitaco ali. Simplesmente substitui, né? Simplesmente substitui. Independente se o cara fez mais, fez menos, né? E aí eu acho que tem o... Eu não sei se nessa questão aí também, não falando aqui do banco de reserva, se vai ter... Um banco... Não sei se... Eu não diria banco, né? Um subcapitão, né? Um capitão que seria acionado caso o seu capitão não jogasse, por exemplo. Uma coisa assim. Então vai ter essas mudanças aí e vamos esperar para ver. Eu não posso dizer aqui porque eu não sei também, né? Então... E aí tem a live de lançamento do Cartola que é uma coisa interessante também. O Cartola tem feito a mesma... É... Tem... Tra... Por isso que eu estou falando. Quando a água bate na bunda, né? A pessoa se... Se mexe, né? Então o Cartola também contratou alguns... Alguns influencers aí de Cartola, né? Tem muita gente boa ali no meio, né? Gostam bastante, né? Então vai ter essa live de lançamento aí. Deve ter muita personalidade lá, né? E a gente vai fazer o quê? Vai marcar presença lá, meu parceiro. Então tamo junto. Bora lá. E é isso. Essas são as novidades que eu trouxe para vocês. Tá aí Cartola de logo... Logo nova, renovada, né? Perdeu um pouco a qualidade ali, ó. Vamos melhorar a qualidade, hein, Cartola? Tamo junto. Gosto pra caramba. Bora que bora. Temporada 2022 promete. Valeu. Se gostou do conteúdo, deixa o like. Obrigado.